Você tem acompanhado nos noticiários nacionais que as chuvas e os deslizamentos de terra têm castigado alguns estados do país, como por exemplo o Rio de Janeiro. Apesar dessa não ser a principal preocupação neste período das autoridades aqui da nossa região, foi realizado hoje um treinamento para que as equipes de resgate estejam ainda mais preparadas caso uma ocorrência como esta seja registrada. As equipes de resgate chegam ao local da ocorrência. Com as chuvas dos últimos dias, a terra úmida deslizou sobre as casas. A informação é de que quatro pessoas estão soterradas. Os homens do corpo de bombeiros, os primeiros a chegar, basculham e reconhecem a área. Em seguida, as equipes da defesa civil são acionadas. Os trabalhos agora se concentram na escavação, em pontos onde as vítimas possivelmente estão. A primeira pessoa é encontrada. Médicos e enfermeiros do SAMU prestam os primeiros socorros. Enquanto isso, outras duas vítimas são retiradas com vida. As equipes de resgate se revezam. O esforço agora é para localizar a quarta vítima. A informação é de que ela está neste ponto próximo ao barranco. Agentes da defesa civil e homens do corpo de bombeiros retiram a terra do local. Enfim, a vítima é encontrada, mas sem vida. O risco de deslizamento é constante e, por isso, as equipes precisam deixar a área às pressas. Apesar do sufoco, tudo isso não passou de uma simulação. A ideia aqui é preparar e integrar mais as equipes de resgate. O mês de janeiro é o período em que nós mais temos problemas relacionados com óbitos. É um período muito chuvoso, é um período que, tradicionalmente, nós temos ocorrências graves. E nós entendemos que a participação de 15 municípios aqui da nossa região, para melhorar a capacidade de resposta em conjunto com o corpo de bombeiros, a integrar com o corpo de bombeiros. Todo município, de uma certa forma, hoje está criando sua defesa civil. Então, é importante ter esse treinamento, ter essa orientação, porque, em muitos casos, eles vão chegar primeiro que nós. Então, passar essas informações para nós, o que está ocorrendo, o detalhamento disso é uma importância. Ao todo, 70 profissionais participaram do treinamento. Equipes preparadas para atender ocorrências de deslizamento em toda a região. Casos como o que aconteceu no ano passado, em Jundiaí. O deslizamento aconteceu às 11h30 da noite desta quarta-feira, nesta área. A terra destruiu o barraco. Restaram apenas os escombros. Quatro pessoas, entre elas duas crianças que estavam no imóvel, morreram. Na região metropolitana de Campinas, o risco maior é de inundação. É o que nós temos. Mas, independente disso, nós temos várias famílias também em área de risco, na própria região. E também, soterramento, ele pode acontecer a qualquer momento. Até por um desabamento, qualquer outra coisa nesse sentido. Apesar de não ser uma característica de deslizamento de terra, mas nós temos, sim, esse problema. A orientação é para que as pessoas fiquem atentas. E, em caso de dúvidas, peçam socorro. É evitar de pôr em risco a sua vida. Já que tenha de outro, então acione o Corpo de Bombeiros, que é o 193, né? Nós estaremos fazendo esse trabalho, né? O tempo fica instável em todo o estado de São Paulo até o final da semana. Por causa do encontro do ar quente que está na região e da umidade que vem da Amazônia. Por aqui, não estão descartados temporais no fim da tarde. Nesta quinta-feira, máxima de 30 graus em Campinas e Ortolândia. Em Americana e Vinhedo, os termômetros não passam dos 31 graus. A Secretaria de Estado da Saúde começou nesta semana uma força-tarefa para vacinar mais de 5 milhões de paulistas contra a hepatite B. A repórter Eliette Zanotti tem as informações. O objetivo é aproveitar as férias escolares para imunizar a população. Principalmente jovens e adolescentes com idades entre 15 e 19 anos. Segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde, um em cada três paulistas ainda não está imunizado. Eu converso agora com a coordenadora de vigilância epidemiológica da região de Campinas, a Márcia Coppola. A doença é grave, precisa e há uma certa urgência na vacinação desse grupo? A hepatite B é uma doença que pode se apresentar de uma forma bastante grave, inclusive levando a óbito, mas ela tem um período de incubação muito longo. Na maioria dos casos, a pessoa se apresenta assintomática. Tem a doença, tem o vírus, mas não tem a doença manifestada. Então, quanto antes a pessoa for imunizada, mais rapidamente ela estará se prevenindo contra essa doença. E a Secretaria Estadual de Saúde também está de olho em outro grupo, ou melhor, quer ampliar essa faixa etária na vacinação, que agora passa também para 25 e 29 anos. Nós temos a vacina disponível a partir do nascimento, então os hospitais já aplicam a primeira dose nos bebês após o nascimento e depois ela tem que tomar mais duas doses. Então, essa ampliação da faixa etária é porque é uma faixa etária dos jovens, então que tem uma vida sexual ativa, já que um dos meios de transmissão é a transmissão sexual. Então, é para imunizar essas pessoas o quanto antes possível, os mais jovens possível. E também tem um outro grupo de profissionais que a vacina é indicada. Além da disponibilidade da vacina em toda a unidade de saúde, de zero a menores de 30 anos, então toda pessoa nessa faixa etária deve receber as três doses da vacina, nós temos também outros grupos que são contemplados com a vacina, que são os profissionais de saúde, podólogos, manicures, profissionais do sexo, carcereiros, enfim, pessoas que trabalham diretamente, que possam ter qualquer contato com o fluido corpóreo. Márcia, e o que fazer para tomar essa vacina? É só procurar numa unidade de saúde mais próxima da sua residência, no horário comercial, né? Se tem a carteira de vacina, leve a carteira de vacina ou receberá uma no momento. Não esquecer que são três doses, então tem que fazer o esquema completo para estar imunizado. Muito obrigada pelas informações. Elieta Zanotti, de Campinas. A seguir, o desempenho dos times da região na Copa São Paulo de Futebol Júnior.